Oi pessoal, bora estudar? No vídeo de hoje a gente vai resolver três questões de concurso público, já vendo porcentagem, tá? Achar o valor de aumento ou desconto percentual, diferente das questões que a gente já fez nos vídeos anteriores. Questões aqui bem recente, 2021, da Banda Carvão de São Paulo, cargo de inspetor de alunos. Essa é muito boa aqui, ó. Vamos lá. Em um pacote de bolagem está escrita a seguinte informação, novo peso de 150 gramas para 133 gramas. Sabendo disso, pode-se afirmar que houve uma redução de peso do produto de? Quantos porcento aqui, ó? Vamos lá. O peso inicial, que era 150 gramas, né? Era o 100%, era o todo. Ele reduziu para 133. De 150 para 133, reduziu quanto? Assim mais fácil, né? 17? Vai dar quantos porcento de redução aqui, ó. Assim é bem mais prático, que já dá logo a resposta, beleza? 150 o valor original, 100%. Eu vou perder aqui 17 gramas, vou ficar com quantos porcento aí de redução, né? De perda. Arrumbei aí, e vou resolver aqui, ó. Multiplicação cruzada, beleza? Beleza? Esse só o quanto é 150 vezes x. Pode passar o x e põe lá pra baixo, 150? Pode, ó. Aí é só o x. Esse vezes esse. É 17 vezes 100, é só voltar o 17 e dois zeros. E aqui embaixo, ó, vem o 150. Já ganha mais tempo, beleza? Vê de fazer, ó. 150 vezes x, 150x. Já eu ponho pra cá logo o 150, já é mais rápido. Corta aqui, corta aqui. Ficou quanto? É borrão. Aí é borrão. 170, eu vou dividir por... Por 15. 1 não dá. 17 por 15 vai ficar 1. 1 vezes 15 dá 15, pra 17 falta 2. Basta o 0. 20 por 15 dá conta, tá só 1. Dá só 1. Isso já sei que vai dar 11 aqui, é uma coisa, né? Só tem esse com 11, ó. É a A, mas vamos terminar agora. 1 vezes 15 dá 15, pra 20 falta o quê? 5. 5 não dá por 15, eu ponho o 0 aqui e 1 vírgula aqui. 50 por 15 vai ficar 3. 3 vezes 15, 45. Pra 50 falta 5. 5 não dá por 15, eu ponho aqui o outro 0, vai ficar 3 de novo. Morreu, eu conto, pessoal. Morreu. Quanto é o x aí? Quanto é o x aí? 11,33% de pesca, né? Redução. Letra A de aprovado no meu concurso. Beleza?